Música Antigamente, pra gente comprar uma camisa, levava um ano É na safra do milho Ah, quando engordar aquele porco, papai vende o porco e compra a roupa que você está precisando E até a formatura de um filho, e até a primeira comunhão A minha primeira comunhão foi muito bonita Eu queria fazer a primeira comunhão E eu entrei de penetra na turma Pra fazer a primeira comunhão E a minha mãe guardava a roupinha que meu irmão mais velho fez a primeira comunhão Depois meu outro irmão, calcinha curta branca, paletózinho branco Bonitinho, né? Ah, mesmo que eu não era bonito, ah, belezinho Mamãe arrumou a roupinha, eu tinha guardado Aí eu fui fazendo o curso, eu estudava o que eu ia fazer a primeira comunhão, já era goroim Aí quando chegou uma semana antes da primeira comunhão A professora falou Uniforme da primeira comunhão, calça comprida branca E eu aluguei lá em Itajubá, eu aluguei os rapazes vão usar um guardapó Vinho Pra lembrar o sangue de Cristo Calça branca pra lembrar a hóstia E as meninas vão com a saia, vinho e a blusinha branca Aí eu cheguei lá em casa e falei, mãe Tem que ter caixa comprida, mãe Aí eu falei, ah, meu filho, mas não tem Aí mamãe foi falar com a professora A professora falou, ah, mas não pode Só ele de diferente, não pode A senhora dá um jeito de arrumar a calça pra ele Mas tá bom que nós íamos arrumar dinheiro Não tinha dinheiro Dinheiro era quando você vendia o leite Todo dia eu que tirava o leite, vendia No final do mês ia lá na fábrica Pegava o cheque Ia na cidade e trocava Mas era coisinha Hoje ainda lá na nossa região O litro de leite é uns 20 centavos, se for Você vendia lá 20 litros de leite por dia É um chequinho que dava aí 40, 50, 60 reais Olha lá Então só pra comprar as coisas necessárias O remédio Agora como é que em uma semana Ia comprar uma calça? Aí eu comecei a chorar Comecei a falar, ah, meu filho Não vai dar dessa vez, você espera Mas eu queria tanto fazer pra minha comunhão E eu fui, falei com a professora E eu chorei Eu disse, não pode Orde é orde Primei o Deus Mas eu chorava Eu me revoltei contra Deus Por que que eu não ia poder fazer pra minha comunhão? O padre vinha Ele chegava lá na noite De tardezinho Tinha a missa da noite De manhã tinha a missa cedinho Para os colunos ir trabalhar E às 10 horas então tinha a missa das crianças Que era a missa da primeira comunhão E eu sonhava com aquela missa Minha maior vontade era saber Que gosto que tinha a hóstia Eu deitava na cama Me lembro como se fosse Igual quando eu fui ficar padre O ano que foi pra minha ordenação Eu deitava na cama Toda noite E celebrava a missa Toda noite Por isso que eu sei a missa de cor Porque eu ficava decorando a missa Celebrando Eu fazia sermão Eu dormia e fazia sermão Porque eu ficava padre Pois eu me lembro Eu lá deitava Eu ficava imaginando Como é? Será que quando punha a hóstia O que que a gente sente? Fala É Jesus que você vai comer Não pode colar no céu da boca Não pode pôr o dente A gente treinava Tudo vai ser Aí eu não ia poder fazer Pé comunhão Mas eu chorava tanto Eu me lembro que eu via Mamãe chorando Papai triste Mas aonde arrumar dinheiro E outra Era só comprar o pano Porque mamãe É uma costureira de mão cheia Mamãe que fazia nossa roupa Mas não tinha dinheiro Pra comprar Um metro e dois De pano branco Gente Não tinha E aquela professora Não Não pode Como é que os outros As outras crianças Vão tudo olhar nele Vai pôr o guarda-porra Vai parecer ele de saída Mas eu não tenho importância Não Eu queria fazer Primeira comunhão E eu chorava Mamãe Chamou eu um dia chorando Falou Ah meu filho não chora não Mas ela também estava chorando Falou Quando o padre chegar aqui Eu vou conversar com o padre Nós vamos marcar outro dia Senão nós vamos lá na rola Na cidade Nós conversamos com o padre lá Fica triste não meu filho Mas mamãe também estava chorando Aí eu digo O padre chegou Eu estava roçando o pasto lá Quando eu vi passar o carro do padre Eu fui correndo Mãe o padre veio Aí ela falou Então vamos tomar banho Vamos lá conversar com o padre Aí fomos Eu pequenininho Chegou lá o padre Arlindo O padre deu fui morir Lá o padre Arlindo Falou pra ele Contou a história pra ele Flor Nazaré Você foi Catequista De quantas crianças Se você Não tiver condição De dizer que o seu filho Pode fazer Primeira comunhão Ninguém tem aqui no Biguá A primeira comunhão dele Vai ser Hoje Eu fiz Primeira comunhão Sozinho De terninho branco De calça curta Branca Sozinho Porque não tinha dinheiro Pra comprar Aquela calça Meus colegas Fizeram no outro dia No outro dia Eu já era coroinha Eu já tinha feito Primeira comunhão Eu não sei Aonde estão Nenhum deles Hoje Pela graça De Deus Eu sou padre As vezes As vezes Vale a pena A gente não ter dinheiro Pra comprar um metro De pano branco Porque me dá a graça De receber na mão Milhões e milhões De pano branco Que é o corpo do Cristo Que entra no nosso coração Com calça curta Ou com calça comprida Pobre ou rico Mas ele vem Hoje Hoje a gente tem dinheiro Pra comprar Muitas calças Hoje a coisa mais fácil Que tem É comprar roupa Se você não tem dinheiro Você não precisa nem pagar Você vai na loja Compra Dá o nome E vai pagando Cada mês um pouquinho E cada mês um pouquinho E aí você compra A camisa E aí você compra Isso Aí compra A televisão Aí compra O rádio Aí compra A cama Aí compra O ventilador E cada dia vai comprando E comprando E fazendo dívida 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 E aí tem que trabalhar Trabalhar E vai ficando nervoso E a família começa a brigar E não tem tempo de rezar E tem pais que estão Tão preocupados Em pagar as dívidas Que fizeram Pra comprar tudo Que os filhos precisam Que não tem tempo De levar o filho Na catequese De primeira comunhão É no alto Que está a vossa meta É no alto E não na terra Coitada daquela professora Ela não sabia disso Talvez ela até queria me proteger Talvez ela até quisesse Que eu não me sentisse mal Ou que as pessoas falassem da gente Eu não condeno ela não Muito pelo contrário Se não fosse isso Eu não teria feito Primeira comunhão Um dia antes Graças à pobreza Do papai e da mamãe De não poder comprar Um metro e meio De pano branco Eu recebi o Cristo Um dia antes Da data marcada Quem sabe era um sinal Que o Cristo Estava ali me escolhendo E dizendo pra mim Léo Eu quero que um dia Você esteja Não só com a calça Comprida Mas com a túnica Inteira branca Levando Jesus Para as pessoas Obrigada 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 Obrigada